Tornar o grão do café mais resistente. Uma técnica desenvolvida pela Embrapa promete melhorar a qualidade do produto e torná-lo mais competitivo. Hoje o Brasil é considerado o maior produtor mundial de café. O café é uma bebida produzida a partir dos grãos torrados. Pode ser servido quente ou gelado. Pode ser amargo, forte, solúvel, orgânico e até descafeinado. Cada um tem uma preferência. Na Hilton já fez a escolha dele. Eu prefiro um sabor mais elevado, uma acidez melhor. Eu gosto de apreciar o café. E não é só o sabor do café que atrai os consumidores. Para este empresário, o aroma do cafezinho também é um ingrediente importante. Não só o sabor, mas o aroma do café é sensacional. O aroma faz com que a gente realmente venha tomar aquele cafezinho quente, aquele sabor gostoso, sabor Brasil. O café que tanto atrai os brasileiros foi alvo de uma pesquisa da Embrapa que tem como ideia melhorar a qualidade deste produto. O Brasil é o maior produtor mundial de café, com 36% do mercado e o segundo maior consumidor. O estudo dos genes do café pela Embrapa começou em 2006, mas o resultado da pesquisa só foi reconhecido e patenteado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em abril deste ano. A técnica tem como principal objetivo melhorar a qualidade do café no Brasil. A nossa patente é um subsídio para pesquisadores que desenvolvem projetos de transgenia em café. Pesquisadores que queiram transformar o café com genes de resistência à praga ou com genes que acarretem propriedades organolépticas desejáveis, como baixo teor de cafeína, o sabor do café e assim por diante, podem se valer desse promotor para fazer os seus projetos de desenvolvimento de transgênico. A pesquisadora também acredita que a técnica desenvolvida pela Embrapa pode contribuir para a redução do preço do produto. O mercado ganha uma possibilidade de dispor de um produto de maior qualidade, talvez com um preço mais baixo. Então o ideal para o mercado é que se consiga produzir algo melhor e mais barato do que o que a gente já tem disponível. Quanto melhor o café, claro que você vai gostar mais, para quem é um bom apreciador de café.